Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. A receita de hoje vai ser essa palha italiana do sabor tradicional. Fica uma delícia, fácil de fazer. Então, vamos para o vídeo. Aqui com a minha panela desligada, eu vou adicionar um leite condensado, uma colher de sopa de manteiga ou margarina, metade da caixinha de creme de leite ou 100 gramas e um quarto de xícara de chocolate em pó ou achocolatado, se você preferir. Misturo isso tudo muito bem, depois eu ligo o fogo do médio para baixo e vou misturando para virar um brigadeiro. Pessoal, essa palha italiana a gente já fez aqui no canal, num sabor ninho com óleo. Vou deixar aqui no card, na descrição do vídeo para vocês, que também fica uma delícia. Então, aqui ó, ela já começou a querer engrossar. Vai demorar um pouquinho aí, uns 4 minutos e a gente não pode parar de mexer. Sempre do fogo médio para baixo. O meu já começou a querer engrossar mais ainda e o ponto é muito fácil de se ver, ó. Ainda está grudando no fundo da panela, ainda não é o ponto. Agora sim, ele não gruda, ele desliza. Agora retirei do fogo, acrescentei aqui meio pacote de bolacha de leite, mas você pode estar utilizando o que você tiver aí na sua casa. E é só misturar muito bem. Aqui eu tenho uma forma. De bolo inglês, é a menor que eu tinha. Então, para você fazer ele mais altinho aí, você tem que precisar de uma forma menor. Eu coloquei um plástico por baixo, mas você pode colocar o papel alumínio ou também o papel filme. Que depois vai ser melhor para desenformar. Então, é só ajeito aqui com a colher. Eu não vou espalhar na forma inteira, porque eu quero ir mais alto. E agora ele vai para a geladeira por três horas ou no congelador por uma hora. Então, eu só desenformei, coloquei aqui uma tábua de vidro e vou cortar ele em quadradinhos. O corte fica opcional. Então, se você querer outro formato, pode estar cortando também. A minha faca eu untei com óleo. Pode ver que ela não gruda. É muito mais fácil assim de cortar. E depois que eu fiz essa fileira, eu venho fazendo a outra. Pessoal, essa palha italiana é ideal também até para aniversário, fazer mini palhas italianas. Não precisa ser desse tamanho, pode ser um pouquinho menor. Fica uma gracinha, fica super delicioso. Aqui a minha, eu passo no leite em pó, mas as pessoas passam ela no açúcar. Mas eu acho que daí fica muito doce, mas vai de gosto. Se você preferir, passa no açúcar refinado ou no açúcar de confeiteiro. Então, é que eu empano elas tudo no leite em pó. E depois, você pode armazenar ela em pote fechado. Vou cortar uma para vocês verem como fica. Ela fica super macia, não fica aquele doce puxento. Fica uma delícia. É uma ótima sugestão também para venda, embalando individual cada uma. Fica lindo e tenho certeza que todo mundo vai gostar. Pessoal, que delícia que fica. Todos os ingredientes e validade vai estar aqui na descrição do vídeo. Esperamos muito que vocês tenham gostado. Deixe o seu gostei. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder nenhuma receita. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL